Então, pessoal, só pra gente terminar essa sexta assim com chave de ouro, né? Fazer umas questõezinhas de biologia aqui do pessoal do Yades, né? Bem rapidinho mesmo, só pra gente começar a aquecer, tá? E aí lembrando que amanhã tem aula da Unívio normal, tá? 13 horas lá, espero todos vocês na aula. Aqui é só pra gente dar uma descontraída mesmo, gastar um pouco, ó. A respeito dos conceitos básicos de ecologia, assinar a alternativa correta, tá? Os princípios que definem o ecossistema não se aplicam em todas as escalas, evidenciando diferentes importâncias entre o pequeno lago e o planeta, né? Que impossibilitam uma visão e um tratamento de nível de organização biológica em forma simples. Pessoal, olha que interessante. Claro que impossibilita, não, possibilita. Então, a questão da interação da matéria inorgânica com a orgânica possibilita com que esses ecossistemas existam, né? E aí vale lembrar do seguinte, quando uma população, ela tá ali misturada com outras populações, junto com ambientes que também tem minérios, tem água, a gente começa a criar um ecossistema ali. Então, tá errado mesmo. Na B, né? Um ambiente em que vivem determinadas espécies ou comunidades biológicas, caracterizado por suas propriedades físicas ou bióticas, né? É denominado nicho. Galera, isso não, nicho não. Seria o quê? O correto aqui. Habitat, né? Vou pegar a canetinha aqui. Então, aqui, ó. Nicho, não. Habitat. Tá? O termo população biológica foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo George, né? Que descreve uma unidade de seres vivos e fatores abióticos integrarem de forma de um sistema estável. Na verdade, pessoal, seres abióticos, não, né? Bióticos, né? D, cada espécie está adaptada... Oi? Nesse caso também que ele falou sobre formar um sistema estável. Não poderia também ser um sistema instável, já que, por exemplo, existe ação antrópica, poderia... Isso. Lembra que a natureza, ela segue a teoria do quê? Isso, é a teoria do caos. A natureza é caos. Entendeu? Então, tudo que é a natureza é caos, mas ele procura... É um caos que procura sempre a estabilidade, né? No caso, um ser biológico, né? Ele vai ter várias moléculas, biomoléculas ali que vão interagir entre eles, né? Além também de uma organização pra gente conseguir formar essa molécula. Mas é isso mesmo. Ele começa com uma instabilidade, depois ele se estabiliza. Tudo na natureza é assim. Por exemplo, o ozônio. O ozônio é instável, mas ele existe, entendeu? E aí ele pega, ele se desestabiliza e forma oxigênio. Tá? Na D, ó, cada espécie está adaptada ao seu habitat e essa adaptação permite com que as populações sejam capazes de se desenvolver e manter o tamanho populacional quando um conjunto de condições do local, né? Abril, alimento, parceiros reprodutivos, etc. É satisfeito. Até agora tudo bem, né? Esse conjunto de condições necessárias constitui o nicho ecológico. Agora sim, né? O nicho ecológico. Então, o nicho ecológico, pessoal, é tudo o que ele faz, né? Como ele se reproduz, o que ele se alimenta, onde é que ele dorme, né? Ou como é o abrigo dele, no caso, né? Então, tudo isso aqui é característico, assim, de um nicho ecológico. Muito bem. Indivíduos em uma mesma espécie distribuem-se pelas áreas em grupos, formando comunidades biológicas. no caso, que seria populações, né? Só para a gente revisar rapidinho, pessoal, um pouquinho sobre isso, é interessante. Vou voltar aqui, ó. Você sabe como é que acontece as sucessões ecológicas? Só para a gente revisar essa parte ali, que já vai aparecer de novo. Trago aqui, mas já já dormi. Aí, ó. Então, pessoal, lembrar, o que é uma sucessão ecológica? É quando a gente tem uma mudança gradual ali, dentro de um ecossistema, tá? E aí, no caso, pessoal, esses ecossistemas, eles vão ter comunidades, tá? Essas comunidades, a gente vai ter uma junção ali de várias espécies entre elas, tá? E aí, essas comunidades vão terminar de chegar a um equilíbrio. E aí, é por isso que a gente tem as sucessões, tá? Então, existe sucessão ecológica primária e existe sucessão ecológica secundária. Na primária, pessoal, a gente vai ter uma área no qual anteriormente não tinha nada. E aí, os seres vivos, a ecologia que formou-se naquela área ali, elas vêm por meio de forma primária, tá? Então, imagina, algumas rochas, dunas, tá? A ilha vulcânica, alguns lagos recém-formados, ali é exemplo de sucessões ecológicas primárias. Tá? Então, em algumas rochas, uma rocha nua, que do nada não começa a crescer musgo, né? Antes não tinha musgo, agora tem musgo. Seria uma sucessão primária. Agora, uma sucessão secundária seria o quê? Quando a gente já tinha uma população ali, ela se dizimou e a gente vai estar reconstruindo essa área de uma nova forma, né? E no caso, por exemplo, áreas desérticas, né? Antigamente, nos exércitos, se tinha muita água em abundância, o pessoal chega a falar isso bastante, né? Campo abandonado, né? Ou queimado, no caso. Uma zona largada também, que morre tudo ali, depois a vida vai voltando. Seria uma sucessão ecológica secundária. Tá? E aí, no caso, pessoal, essas sucessões, elas têm três fases, tá? Ela vai ter uma fase no qual a gente vai ter uma comunidade pioneira, que vai estar chegando ali, se instalando, tá? Dessas comunidades pioneiras, a gente vai ter formação de comunidades secundárias ou intermediárias. E depois a gente vai ter uma comunidade clímax, que seria a comunidade pícola, do negócio, né? Então, imagina o seguinte, ó, tem ali a rocha, tá? Aí começa a chover, o vento vai levando ali, vai degradando a rocha, vai formando minerais, começa a formar um líquen, do nada vai formando ali mais plantas e tal, daqui a pouco a gente já cresce com graninha, já tem um clímax ali, já tem uma natureza feita. Beleza? Então, ó, primeira fase, segunda fase, terceira fase, que a gente chega na estabilidade, né? Bem, ó, tá passando um ano no campo, o campo forma uma pradaria, pradaria forma um matagal, matagal forma um pinharal, pinharal forma uma longueira, uma floresta, beleza? Então, olha só, comunidade ploleira, pessoal, obviamente, é sempre uma comunidade de pequeno porte, geralmente são líquens, tá? São organismos simples, mas eles têm uma alta resistência, porque olha o ambiente que eles estão vivendo, né? Eles estão colonizando a pega, porque eles são resistentes, pô, tá? A comunidade clímax, pessoal, geralmente, ela acontece o seguinte, tá? Ela vai ter uma maior biodiversidade, né? Uma comunidade um pouco mais fragilizada ali, mas tem muito mais abundância, né? Sucessão ecológica e desertos, né, pessoal? Deserto tem muita ali, a produção de Madacaru, né? Sucessão ecológica também, vulcão, beleza? Ah, existe também, como estava com vocês, sucessão ecológica depois de incêndios. Aqui no centro-oeste, né? Na região do Cerrado, a gente tem muito isso, tá? Então, o próprio Cerrado até, ele mesmo taca fogo nele mesmo, tá? E aí, por quê? Porque o solo daqui fica muito ácido, e a acidez desse solo faz com que as plantas, elas não consigam ali, se reproduzir mais com efetividade, então elas acabam tacando fogo na própria floresta, tanto para equilibrar o pH com a fuligem, que vai ser liberada, como também para conseguir quebrar a casca de algumas sementes e tal, e conseguir favorecer. Mas, enfim, aí seria o caso do centro-oeste, quando o taca fogo e depois a floresta volta, seria uma sucessão ecológica secundária, né? Ou uma região que desmatou e depois voltou de volta, uma região que abriu o deserto, tá? Só um comentário que a gente faz logo aqui, que a gente vai fazer uma questão aqui sobre isso. Então, vamos lá. Na 18, ele fala o seguinte, nos seres humanos são conhecidos vários casos de herança sexual, como a hemofilia e o daltonismo. Ambos condicionados por genes... Hemofilia, né, pessoal, tem a ver com as hemorragias que as pessoas têm, né? A gente vai faltar algum fator de coagulação, então a pessoa tem um problema de coagulação, né? E o daltonismo, né, a pessoa tem problema de identificar certas cores, né? Ambos consistem em genes localizados no cromossomo X. O cromossomo X, pessoal, vai lembrar o seguinte, No homem, o homem só tem um X, né? Então, ele é XY. A mulher, ela tem dois X, então ela é XX. Ou seja, doenças que acometem o cromossomo X são doenças que têm maior probabilidade de acontecer com homens. Tá? Por quê? Porque se a mulher, ela tiver um X contaminado e outro X de boa, tá? Ela não vai apresentar o daltonismo, por exemplo. Agora, no caso do homem, se ele tiver um X já com daltonismo, o outro é Y, então não adianta, então ele já vai ter o daltonismo. Então, é mais frequente em homens, né? Mas não quer dizer que é exclusivo do sexo, porque a mulher também pode contrair quando se tem o X, os dois X ali contaminados. Comprometidos, no caso, né? Que não tem correspondência com o cromossomo Y. Considerando os casos de hemofilia e de daltonismo, representados respectivamente pelas letras H e D, assinale a alternativa que apresenta nessa ordem, os genótipos de mulher normal para hemofilia. Pessoal, mulher normal para hemofilia, ou seja, ela não é nem portadora, ela vai ser o quê? Se ela nem é portadora. Ela vai ser recessiva, se ela é normal, tá? Então, ela não vai ter o gene dominante. Ou seja, ela vai ser Hzinho, Hzinho, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Mais fácil. Vocês entenderam, né? Tipo, se está relacionado ao X, a mulher tem que ter os dois para poder falar que ela tem a doença. Se ela só tiver um, ela é portadora. Se ela não tiver nenhum, ela não tem nada. Tá? Então, olha só. Hemofilia. Aqui, ó. Só para vocês compreenderem melhor o desenho. Aqui, ó. Vamos fazer para vocês, ó. Se o homem tiver um, já está comprometido. Se a mulher tiver um, ela é portadora. Tá? Agora, se a mulher tiver os dois, ela é hemofílica. Beleza? Não esquecer disso. Mesma coisa para o daltonismo, né? Tá. Mulher normal. Mulher é portadora de genes do daltonismo. Se a mulher porta só o gene, ela vai ter um D, Zan, e um Dzinho. Certo? Certo? Ah, lembrar que a hemofilia, ela é meio... Ela é recessiva, né? Enfim, coloca aquilo que é... Então, mulher normal, H, H. Tá? Mulher é portadora do gene de daltonismo. Vai ser, tipo, Dzão, Dzinho, né? Dzão, Dzinho. Mulher daltônica. Nada, Felipe. A prova da facetulaque é bem de boa, velho. Ela é bem de boa, assim. Tanto que o pessoal, às vezes, passa, assim, nem acerta tanto. Mas é uma prova que é bastante para estudar, né? Tipo, se você for pegar as provas do Iado para fazer todas, você vai ver que vai cair mais ou menos bem parecido, assim, sabe? E ela não cai tão pesada quanto a católica. Então, quando você treina pela católica, depois faz o facetulaque, você tira do leito, assim, sabe? Aqui é bem tranquilo, pessoal. Só entender essa ideia, ó. Se a doença está relacionada com o X, tá? Se tem relação com o X, lembrar disso. O X, ele vai... Se eu tiver um X comprometido, o homem já apresenta sintoma. Já manifesta doença. Mas a mulher precisa ter os dois. No caso aqui, ó. Mulher que é portadora de daltonismo, ela tem um Dzão, um Dzinho. Se a mulher é daltônica, ela vai ser o quê? Dzão, Dzão. Tá? Mulher, é. Mulher hemofílica, mulher portadora, mulher daltônica. Isso. Homem normal. No caso, o homem normal, ele vai ser o quê? H, A, Y, né? Homem normal. Ele tem que ter um Y. O homem hemofílico, o homem hemofílico, né, pessoal? É só ele ter um dos Hs, né? Então, H, Zão, Y. E aí, no caso, mulher portadora do gênero de hemofilia. Se a mulher porta o gênero de hemofilia, né, ela vai ser H, Zão, Hzinha. Então, vamos lá, pessoal, caçar nessa aí, né? Ó, os homens, né, vão tirar aqui os que tem Y, né? Então, todos aqui vai ter... Então, ok. Vai ficar H, H, D, Zão, Dzinho. H, H, D, Zão, Dzinho. D, Zão, Dzinho. D, Zão. D, Zão. Não sei o que ficou mal feito essa questão, hein? D, Zão, Hzinho. Não é isso mesmo, letra B. Ó, H, H. Que é... Mulher normal para hemofilia. Mulher portadora do gênero, do daltonismo. D, Zão, Dzinho. Mulher daltonica, Dzinho, Dzinho. Cimento. H, Y, H, Y, H, H, C. Beleza? Então, só para vocês entenderem, pessoal, recordar aqui, ó. Porque a folha está ruim de arriscar aqui, né? Para a mulher cedaltônica, ó, ela tem que ser X, Dzinho, X, Dzinho. Tá? Deixa eu colocar logo todos aqui, ó. X, Dzinho, X, Dzinho. X, Dzinho. X, Dzinho. E X, Dzinho, Dzinho. Tá? Então, assim, pessoal. Se a mulher, por exemplo, ela é portadora, né, do daltonismo. O que ele colocou aqui, né? Botou, né? Botou. Se ela é portadora, pessoal, ela vai ser o quê? Dzinho, Dzinho. Tá? Se ela tem a doença, ela vai ter os dois excessivos dela, tá? Daltonico. E aí, no caso, o homem, né, se ele já for, tipo, X, D, Y, ele já é daltonico. E aí, no caso, o homem, para ele não ser daltonico, ele tem que ter um X sem nada, tá? X, Y, e não. Dezenove. O exemplo clássico de epistasia é da dor nas pernas ou pelagens de animais, né? Com base nisso, suponha que as penas, né, de uma ave, de uma raça hipotética, A, possui dois pares de genes em uma... que condiciona penas coloridas C. E outro que bloqueia a manifestação I. Por outro lado, toda raça hipotética B tem uma plumagem branca condicionada por dois pares recessivos. Cruzando-se os machos da raça B homozigotos com as fêmeas da raça A brancas, obtém-se a população F1 somente aves brancas. Então, pessoal, olha só. São dois pares de genes. Um é C de colorido e outro bloqueia, né? Ou seja, o B, ele criou uma plumagem branca com dois pares de genes recessivos. Então, os dois recessivos, se eu fosse, por exemplo, A e A, é branco. C, o outro é colorido. Então, aqui é só fazer aquela relação, né, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Quando eu leio de emenda, né, é a tabela de pulmê com 16, ó. Então, olha só, pessoal, ó. Vocês lembram daquela tabelinha de pulmê, ó? Tá? E aí, ó, se vocês forem ver as relações, eu queria uma com as porcentagens. Porcentagem, né, cadê? Aqui, ó. Perfeito, ó. Esse aqui é o melhor exemplo que tem, pessoal. Então, assim, ó. Se eu for pegar aqui, ó, a tabela de pulmê da... Como se fosse ali, ó. Juntando dois homozigotos, que nem ele colocou aqui, ó, na questão. Vai fazer o cruzamento, ó. Cruzando-se machos da raça B, homozigotos. Com fêmeas da raça A, brancas, tá? Então, B, homozigoto e A, branca, obtêm-se a família F1 somente aves brancas. Então, olha só. Assinado alternativo que apresenta a proporção de aves brancas e coloridas e os respectivos genóticos resultantes do cruzamento das aves da geração F1. Na F1, pessoal, a gente vai cruzar como se fosse Czão-Czão com Izão-Izão, né? Então, Czão-Czão com Izão-Izão. E a gente vai ter a proporção aqui, ó. Olha lá, ó. São nove que vão ter o recessivo, né? O dominante, perdão. Três que vão ser héteros, com um Bzinho, tá? Então, é três pra três, pra um, que seria o recessivo final, tá? Então, aqui, ó. Seria nove pra três, pra três, aqui só trocou, pra um, ó. Tá certinho, ó. Os que são do... Só sai contando comigo, olhando. Os que são só letra maiúscula, os que são letra maiúscula do I e o resto recessivo, os que são letra maiúscula do C e o resto recessivo, e os que são tudo recessivo, ó. Olha lá. Os dois maiúsculos. Né? Aqui, ó, a gente vai ter sempre o A maiúsculo. Nesse cinza aqui, sempre o B maiúsculo, um B, e aqui os dois minúsculos, tá vendo? Então, a proporção é nove, quatro, três, quatro, três, pra um. Show? Letra aqui. Já, 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 já te atento, já te atento. Então, só pra gente matar aqui, pessoal. Resposta aqui vai ser letra I, né? Lembra da proporção. Isso aqui, se vocês souberem a proporção, pessoal, vocês matam fácil, fácil, fácil. Bom, vamos lá. Vocês tinham perguntado pra mim? Pleiotropia. Pleiotropia, Mário, é quando... Não tem o código genético, né? Tipo assim, ó. Pleiotropia é quando a gente tem um processo ali, quando um alelo, né? Um alelo é um pedaço de matéria genética, e ele vai atuar se manifestando, formando várias características. Porque, tipo assim, ó. O alelo, ele tem a capacidade de levar características com ele. Então, por exemplo, alelo do olho, alelo do cabelo, alelo da pele, entendeu? E aí, esse alelo, se ele for... Se ele tiver uma pleiotropia, ele vai conseguir atuar se manifestando de diversas características diferentes, entendeu? Dentro desse mesmo alelo. Beleza? De boa, então, pessoal? Gente, por hoje, assim, foi só. Tá? Espero vocês amanhã na aula também, e a gente vai continuar fazendo esses exercícios.